Foi realizado na tarde de ontem no plenário da Câmara Municipal a primeira reunião ordinária da temporada de sessões do mês de maio. Na oportunidade os vereadores de nossa cidade discutiram assuntos de interesse da sociedade. Nós discutimos aqui, foi bastante intensa, bem movimentada a sessão hoje, tanto com a participação dos vereadores, dos requerimentos, dos projetos que foram discutidos. Buscando também juntamente com a Prefeitura e o Poder Legislativo, a gente cobrou o envio de um projeto de lei vindo do Executivo para que possa a gente poder solucionar esse problema e dar uma resposta para a sociedade. Porque diversos setores como Portal do Sol, Jardim Floresta, Vila Sofia e outros mais, tem nos cobrado a questão dos matos altos dos terrenos que não estão ocupados. A gente sabe que temos uma dificuldade porque o Poder Executivo não tem legitimidade para limpar um lote de um particular. Eu fiz um estudo, fui procurado pelos moradores do setor Portal do Sol, fiz uma reunião com eles, fiz um estudo para ver se nós vereadores teríamos iniciativa de fazer um projeto saindo da Câmara de Vereadores para o Poder Executivo, mas infelizmente esbarra na questão da iniciativa. Então nós não temos. A gente elaborou um projeto, encaminhou para o prefeito, solicitou que ele envie esse projeto vindo do Executivo para cá para que nós possamos aprovar. E o César é a pessoa certa que é chefe do Departamento Técnico, conhece a cidade com a palma da mão, tem os seus fiscais que andam por todo o percurso da cidade e também ficou juntamente conosco. É ver a forma que nós possamos agilizar isso. Eu até sugeri ao prefeito Humberto Machado, como nós não temos a realidade que ele envia a lei, mas que esse serviço possa ser terceirizado. Então a gente aprovando a lei. Tendo a previsão legal, o Poder Público pode limpar o lote de um particular e cobrar, logicamente antes notificando o proprietário, e mandar a cobrança para ele, ou junto com o carnê do IPTU, ou também cobrando diretamente. Então a gente não pode deixar simplesmente uma cidade que hoje tem mais de 18 mil lotes vagos, Deus dará e a gente venda casos e casos de dengue. E a gente falou não só da questão da saúde pública, que é a questão da dengue, que está sendo caso de noticiário em todo o Brasil. O estado de Goiás é o segundo, o estado que está em segundo lugar com o maior índice de casos de dengue no Brasil. E já está aí também, está aí das cidades, por ser um município grande, com grandes áreas também vazias. E a gente pede isso, é que nós possamos ser eficientes nesse combate e convidando, que não adianta somente fazer palestras, convites e também programas de conscientização. Porque o morador, ele tem também, o proprietário tem que ser ciente que ele precisa limpar o seu lote, porque é um caso de saúde pública. E tivemos também a participação do pessoal da escola Talento, que nos solicitou, tem um grande projeto aqui para Jataí, de fazer uma grande escola de ensino fundamental, de ensino médio e também uma parceria com a Universidade Paulista, que é a Unip, que hoje é uma das maiores particulares, faculdades particulares do Brasil, com grande referência, alto índice de conhecimento, de aprovação em todos os segmentos, todos os cursos, com professores e profissionais capacitados. E com essa parceria com a escola Talento, eles poderão fazer uma escola e também uma universidade, mais uma universidade, consolidando Jataí, como um polo universitário, referência não só no estado de Goiás, mas referência também em todo o Brasil. E eles nos solicitaram uma área que fosse doada, uma área do município, para que eles fizessem esse empreendimento. Eles estiveram aqui em outra ocasião, falaram do projeto, e o prefeito Humberto Machado, de forma séria, de forma responsável, disse, se a Câmara de Vereadores concordar, eu envio o projeto doando a área, para que vocês possam realizar o empreendimento de vocês. E eles tiveram aqui, os dez vereadores, de forma unânime, elogiaram o projeto deles, se comprometeram a votar favorável a essa doação de área, e o prefeito enviou esse projeto, que nós devemos estar apreciando, nas próximas sessões, de doação de uma área, num loteamento novo, que é o Jardim dos IPs, que foi recém lançado, para que eles possam realmente fazer esse grande empreendimento, na área de educação do nosso município, o que irá, como eu disse, fortalecer, mais ainda já está aí, e consolidar como um polo universitário. E também tivemos alguns outros, voltamos um projeto de preservação da mata do Queixada, que tem em vista o empreendimento naquela região, mas nós preservamos grande parte da mata, para que não possa ser destruída por investimento de qualquer tipo de empreendedor que queira ali fazer o investimento, que temos além da mata, temos a nascente do colo do Queixada naquela região. A convite do vereador Gil Denício Santos, César Severino Freitas, chefe do Departamento Técnico da Prefeitura, esteve utilizando a tribuna para falar sobre os vários lotes baldios que existem na cidade. E nós entendemos, através dessa fala aqui do chefe da fiscalização, que nós precisamos melhorar a nossa lei, visando exatamente forçar o proprietário a tomar as providências cabíveis, que não fazendo, quando o proprietário não fizer, não tomar essas providências, a prefeitura poderá fazer isso, ou seja, providenciar imediatamente a limpeza, por conta do proprietário. E nós temos aí já feito uma análise, várias cidades, as coisas estão funcionando assim. Porque, o que acontece? Hoje a prefeitura, quando a pessoa não limpa o seu imóvel, não cuida do seu lote, deixa ele sujo, a prefeitura pode multar esse cidadão, esse proprietário do imóvel, mas a prefeitura não pode fazer a limpeza, porque ela não tem condição, a lei não autoriza a prefeitura a fazer isso. Então, de forma que eu acredito que foi muito produtivo isso, a vinda aqui do coordenador da fiscalização, e nós já entramos num acordo aqui, nós vereadores, de estar promovendo aí uma reunião, junto ao nosso prefeito, junto às autoridades desta área, para estarmos mudando essa legislação, para que nós possamos resolver esse problema, se não imediatamente, por questão de tempo da lei, mas no próximo ano, que esse problema possa não acontecer mais. Ou seja, as pessoas que não cuidarem do seu imóvel, elas serão penalizadas, e a prefeitura fará a limpeza, e sob a conta, quem vai pagar a conta é o proprietário. Na oportunidade, SESI falou sobre o que está sendo feito, para tentar resolver essa problemática em nossa cidade. Nós viemos aqui explicar o total de denúncia recebida, o que nós temos feito, e o que pode ser feito para melhorar. Eu expliquei para ele que, não só para ele, mas como foi sabatinado por todos os vereadores, que o problema não é só da prefeitura, não é só da Câmara, o problema é da comunidade. Porque a pessoa tem um lote, e ele sabe que se ele estiver sujo, ele sabe que está perturbando alguém. Então, assim, a gente conclama à sociedade, que o nosso intuito não é multar as pessoas, a prefeitura é parceira da comunidade, ela não quer multar. Agora, você deixando um terreno baldio, são três coisas. Primeiro, é a saúde, que é a principal de todas. Segundo, é a segurança, que você está deixando um terreno sujo, larápios, bandido, ele vai se esconder lá dentro, vai praticar crimes, ou colocar objetos de delitos dentro desse terreno que está sujo. E terceiro, principalmente, é a estética também da nossa cidade. Então, o Poder Público tem investido bastante, melhorando, recapiando, dando tudo de si. Então, assim, isso a gente só pede para a comunidade. Então, que não é só um problema nosso, da prefeitura. Não estou eximindo nós também. Para quanto à relação da dengue, ela não é só de Jatai, é no Estado e no Brasil inteiro. Já tem mais de dez anos que se fala em dengue. E todo ano você vê as mesmas pessoas, as mesmas casas com os mesmos problemas. Então, assim, gastas de milhões do governo federal com propaganda. Então, hoje, todo mundo sabe o que é a dengue e como se transmite até o sintoma. E todo mundo sabe que se você deixar um terreno sujo ao lado da sua casa, se você deixar um potinho de água parada, se você deixar uma flor, uma amélia, alguma coisa, qualquer tipo de coisa, então vai pegar dengue mesmo.